Um grande agradecimento a você, querido leitor, por me permitir habitar sua imaginação e suas terminações nervosas. Você prefere tudo Mais Sombrio? Tudo bem, eu também. E isso me torna seu irmão de alma. Esse foi um trecho do pós-fácil de Mais Sombrio, essa coletânea de contos do Stephen King, recém lançada no Brasil pela editora Suma. Mais Sombrio traz 12 contos e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o que eu achei de algumas histórias e vão rolar também alguns spoilers, então já fica o aviso. Vai ter também sorteio de um exemplar de Mais Sombrio oferecido pela editora Suma. Muito obrigada, editora Suma. E pra participar é só chegar na descrição desse vídeo, procurar o link para o formulário do sorteio. E o resultado vai ser publicado como sempre aqui no YouTube, no dia do sorteio. Boa sorte pra quem for participar. Uma das coisas que eu mais gosto nos livros do King é como ele consegue se conectar com a gente. Parece que ele tá falando diretamente com você enquanto ele conta a história. Então a primeira coisa que me pegou nesse livro aqui foi o jeito como ele é escrito. Os contos trazem um tom mais reflexivo sobre o que acontece depois da morte. Se existe algo lá do outro lado, se a gente continua ou simplesmente desaparece. Acho que esse viés é um tanto natural, já que o King tá com 76 anos e muita coisa que ele viveu e pensa acaba naturalmente se refletindo nos personagens dele. No pós-fácil ele comenta como ele cria suas histórias, o que é super interessante é que ele escreve pra caramba, né? Ele é um autor muito prolífico. Às vezes eu vejo até um pessoal reclamando que não consegue acompanhar tantos lançamentos. Mas ele diz aqui que muitas vezes as ideias vêm prontas pra ele. E tudo que falta vai ser aquele empurrãozinho pra organizar tudo. Outra coisa bacana é que ele raramente sabe como que as histórias vão terminar. Isso rola na medida em que ele vai escrevendo e pra ele esse processo acaba sendo um mistério também. Mas tem gente que é assim, né? Que tem uma imaginação incrível, que consegue colocar todas as suas fantasias na ponta do lápis. É realmente um talento muito especial. Antes desse livro aqui ser lançado, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que ele vinha com um conto chamado Cascavés, que foi anunciado como uma sequência de Cujo, livro muito famoso do Stephen King lançado lá em 1981. Nesse conto daqui, Cascavés, a gente vai encontrar o Vicky Trenton, que é o pai do garotinho atacado pelo São Bernardo em Cujo. Só que o Vicky agora é viúvo e ele viaja pra Flórida pra passar um tempo sozinho na casa de um amigo e soar bem na época da Covid. E olha, se você tem medo de cobras, você vai ficar bem assustado com esse conto. Até eu, que não sou tão medrosa com cobras, achei bem pesado. A história tá totalmente conectada com o sobrenatural e ela vai tocar em temas como perda e apego ao passado. Nessa história, o Vicky fica lembrando muito do filho que morreu naquele carro, né? E acaba conhecendo uma mulher que também perdeu seus filhos, só que numa emboscada de, adivinha, Cascavés. E a maneira como ele descreve essa emboscada é simplesmente aterrorizante. Você consegue ver quase tudo acontecendo pela forma detalhada como ele conta. É uma boa história, mas curiosamente não entrou pra minha lista dos favoritos porque eu não curti tanto o final. Eu achei o final assim meio sem rumo. Mas, no fim das contas, o legal ali mesmo, eu acho que é a jornada, né? Aquela mistura entre um medo bem real e outro mais natural. Eu tenho dois contos favoritos dessa coletânea, sobre eles que eu vou comentar um pouquinho. O primeiro se chama O Sonho Ruim, de Danny Coughlin. Essa é, na verdade, uma noveleta porque tem 160 páginas. E a trama vai girar em torno de um homem que sonha com um corpo e vai atrás do lugar do sonho pra ver se aquilo lá era verdade. E ele acaba realmente encontrando o corpo de uma mulher, avisa a polícia e, adivinha? Todo mundo acha que ele é o principal suspeito do crime. Ele achou que tava ajudando, no fim das contas, só se deu mal. O bacana desse conto é como o King explora a resiliência desse personagem, que passa pelas piores situações do mundo, mas continua tendo fé de que fez a coisa certa, resiste a armadilhas que, no passado, prejudicaram a vida dele. Tem também um policial muito alucinado nessa história, que foi inspirado num personagem do livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo. A gente fica com ódio mortal desse policial, porque ele não tem limites pra conseguir o que ele quer. Ele passa por cima de todo mundo, de todos, da própria lei. E tem uma situação bem interessante também. Quase todo mundo some da vida do Danny quando ele vira suspeito, menos um garotinho que trabalha com ele na escola, onde ele era zelador. Então, ali tem um vínculo de amizade que se torna muito sensível nessa história. Aí você vai sentindo pena do Danny, né, porque sabe que ele é inocente, mas tudo ao redor dele começa a desmoronar. Ele perde o emprego, ele tem que se mudar da cidade onde mora, ele perde o respeito das pessoas, e isso vai dando uma agonia, assim, muito profunda. E o final também vai ser bem impactante, então esse foi um dos meus contos favoritos. O segundo conto que eu adorei é, na minha opinião, o melhor conto dessa coletânea aqui, chama-se O Homem das Respostas. A história vai ser sobre esse homem chamado Phil Parker, um cara que encontra um tal Homem das Respostas três vezes ao longo da vida dele. Esse cara aparece no meio do nada na estrada, sentado numa cadeira, com um guarda-solzinho ali, esperando clientes pra cobrar uma graninha e responder quantas perguntas você conseguir fazer pra ele, e ali em alguns minutos estipulados. Então o Phil acaba perguntando sobre o futuro dele, e ele descobre que várias coisas que realmente o Homem das Respostas falou acabam acontecendo, tipo questões sobre casamento, trabalho, até a ida dele pra guerra. Mas ele também se depara com umas verdades muito pesadas que ninguém quer ouvir, como mortes na família e algumas desgraças. Esse Homem das Respostas é um cara bem enigmático, me lembrou um pouco a vibe até da Zona Morta, né? Sabe aquele clima de premonição, de ver o futuro. Esse conto e o anterior que eu citei tem muito disso. E em uma das perguntas que o protagonista faz, tem essa reflexão sobre o que vem depois da morte. Ele pergunta, é para o céu que a gente vai? É para o inferno? Uma reencarnação? Nós ainda somos nós mesmos? Lembramos? Tem dor ou alegria ou alguma emoção? E a resposta do Homem tá lá no conto, então vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas não dá pra negar que essa dúvida parece estar preenchendo a imaginação do King, porque a gente vai ver diferentes abordagens sobre o tema depois da vida, né? Em quase todos os contos desse livro. Claro que o King sempre falou sobre mortalidade, sobre morte, sobre o além em outros livros, né? Mas eu percebi que nesse livro aqui, esses contos puxam mais pra esse lado. Então, só algumas curiosidades sobre Mais Sombrio. São, por exemplo, ele estreou em primeiro lugar na lista de bestsellers do New York Times na semana de lançamento, que foi em 25 de maio desse ano, 2024. Provavelmente o King já tá acostumado com esse tipo de recepção, né? Dos leitores. E dos 12 contos desse livro, apenas 5 são inéditos. Incluindo estes dois aí, meus favoritos, que eu descobri depois, né? E também Cascavés. Então, eu quero terminar este vídeo dizendo que vale muito a pena ler esse livro, gente. Gostei demais. Acho que é um dos melhores livros do King publicado nesses últimos anos. Sinceramente, tem aquele clima pesado dos livros mais antigos. Tem descrições chocantes, tem sobrenatural, tem animais que nos matam de medo, tem premonição. Um pouco de tudo nessa salada, que é bem servida e mais sombrio. Me digam o que vocês acharam desse livro. Quem já leu, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o seu conto favorito. E participem do sorteio em parceria com a editora Suma. Quem sabe não é você aí que vai estar levando este lindo exemplar para casa. Não se esquece de se inscrever neste canal aqui, Literatura Policial. Por favor, ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ficar por aqui, mas eu vejo vocês no próximo livro. Tchau! 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 Tchau!